O nosso sistema, quando a gente fala de sistema cardiovascular, a gente está falando de uma bombinha lá, o coração, né, e está falando todo um sistema circulatório, um sistema de vasos. E os nossos vasos, as nossas artérias, elas são revestidas, o revestimento dela, que nós chamamos de endotério vascular, a camada de células, e o que acontece no diabetes, que é as alterações provocadas pelo diabetes. De hiperglicemia, de aumento do estresse oxidativo, do aumento da inflamação, isso facilita a lesão desse endotério e a formação de placas de ateromas. E essas placas de ateromas levam a aterosclerose, que pode acontecer em qualquer área do nosso organismo. Quando isso acontece a nível dos vasos do cérebro, pode dar um AVC. Quando acontece a nível dos vasos do coração das coronárias, pode dar angina, pode dar um infarto, pode dar morte súbita. Quando acontece a nível de vasos dos membros inferiores, das artérias de membros inferiores, pode evoluir e levar, facilitar o pé diabético até a amputação. Quando acontece nos pequenos vasos da retina, dos nervos, do rim, pode vir a levar a cegueira, a retinopatia diabética, pode levar a neuropatia diabética, o comprometimento dos nervos, ou pode levar a insuficiência renal. Hoje, veja que a principal causa de cegueira em pacientes adultos é o diabetes mellitus descontrolado. É aquela pessoa que é diabético e não se cuidou e que pode evoluir no futuro para um quadro de cegueira. Quando a gente chega nas clínicas de hemodiálise, uma das principais causas de hemodiálise é aquele paciente diabético que não teve o controle adequado desse diabético. Quando você chega com paciente com a neuropatia periférica, com pé diabético, que tem uma amputação, a causa também foi a mesma, foi o comprometimento dos nervos e da circulação arterial pelo diabetes. Então, é muito importante o cuidado com a saúde cardiovascular.